E aí galera, beleza? Chegando com mais um vídeo de unboxing aqui no canal, se você não é inscrito se inscreve, deixa like, link do produto vai estar aqui na descrição Eu tava muito ansioso pra comprar esse produto, agora o preço dele baixou bastante, link vai estar na descrição, não esquece hein mano Que é a luminária de astronauta, mano, eu tinha vontade de ter essa paradinha, mas ela era muito cara Paguei 58 dólares, 58 reais, tá aí o que vem na caixa, base, que é a lua, um controle com botões Um certificado, um cabo USB, um manual de instruções, um certificado dizendo que o produto não é certificado Isso é muito importante, e aí vem o nosso bebezinho, a luminária de astronauta Eu joguei a caixa e parece que eu jogou um tijolo ali Mano, eu curti pra caralho esse produto, ele é bem forte, ilumina bastante Dá pra colocar em qualquer cantinho, cheio de luzes radioativas Tá aí a parte de trás, três botões, mas você quase não vai usar esses botões de trás porque ele tem controle, né? Falar nisso, o Super Bonder tá uma porcaria, que eu colei ele com o Super Bonder na base e soltou Beleza Mano, tá aí o bichinho, bonitinho, dá pra ficar de canto Mano, dica que eu dou é colocar o canhão numa posição que ele não fique, que você não enxergue as luzes ou a ponta do canhão Porque mano, isso daí é muito forte, deve fazer um mal do cacete Aí a luz da ring light, agora vamos ligar o bichinho, vamos botar pra funcionar Mano, é tão forte as luzes que parece até que eu coloquei, que eu fiz montagem no vídeo E coloquei essas luzes aí da Aurora Essas estrelas dá pra você desativar ou ativar elas Que são esses pontinhos verdes aí E a Aurora Boreal, que é o colorido no meio, você tem diversas cores aí também Dá pra você colocar ela parada ou rodando Mano, se você curtiu o vídeo, deixa o like no vídeo Eu vou trazer mais vídeos de produtos que eu tô comprando aí pela internet Tem mais coisa bacana chegando por aí É nóis mano, deixa seu comentário Compra que vale muito a pena É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo